A mudança na estratégia da polícia e nas investigações de combate às drogas fez aumentar a quantidade de apreensões. Um crescimento de 50% em relação ao ano passado. E hoje todos esses entorpecentes, quase uma tonelada, foram destruídos. Ao todo foram incinerados quase uma tonelada de entorpecentes. A maconha continua sendo a droga mais apreendida pela polícia. Foram 850 quilos destruídos na tarde de hoje. Cocaína, crack e outras drogas também foram queimadas. O número de drogas sintéticas apreendidas chama a atenção. Em 2018, apenas 270 unidades foram encontradas pela polícia. Em 2019, este número já passou de 20 mil unidades. Percebemos que o usuário da maconha, o usuário da cocaína, tem voltado aos poucos o consumo também para as drogas sintéticas. Porque causa, muitas vezes, o efeito parecido em relação a essas drogas tradicionais. O departamento especializado em narcóticos divulgou também um balanço das apreensões feitas no primeiro semestre deste ano. Foram 320 quilos retirados das ruas da Grande Vitória. Um aumento em mais de 50% em relação a 2018. Com certeza, uma integração não só com a Polícia Militar, com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária Federal, com os Correios. As drogas sintéticas têm muita vinculação com essa parceria com os Correios. A metodologia aplicada foi evoluída. Nós tínhamos um processo nos outros anos. Esse ano, a gente diversificou essa investigação. Ela continua, tem trazido resultados. Então, a integração, e há um detalhe também importante, que é o investimento. O investimento que o governo faz traz uma nova tecnologia para o uso de drones, novos computadores, enfim. 138 pessoas foram presas nas operações do departamento neste mesmo período. E 25 armas de diversos calibres e poder de fogo saíram das mãos dos bandidos.